Começou o draft, rapaz, vambora, começou o draft, lembrando que a Los Grandes tem que ganhar, se você quiser assistir com a gente aí, é só mandar uma exclamação multi no chat imediatamente e assistir junto conosco aí, tá, exclamação multi no chat, dali. Mano, teve muito, muito erro no player da Twitch aqui, véi, se não saber ela fica caindo pra mim de vez em quando. Ó o Ranger, tá felizão, dando joinha. Lembrando, o Ranger falou que ia dedicar essa vitória pro Redbet, né, bota na tela aí, produção do Twitter do Ranger. Olha lá o moleque lá, ó. Por um lado... Nami Kate, Nami Kate, mano. Eu tô torcendo pra ele fazer um bom jogo, velho. Dá pra pegar Lucian sem Nami? Oi? Lucian sem Nami, tem uns cara que pega, mas é muito difícil, mano, cai muito o boneco. Mas geralmente é Lucian sem a Nami se o time inimigo, tipo, um picou Nami e o outro pega Lucian pra tomar, ou a de se versa, entendeu? Mas falou que o Stardust só gosta do power pick nível máximo, então se banir o Nami não vai querer Lucian, não. Então, tem duas combinações, Juqueira. É Lucian Nami e Jim Heimerdinger. Ó, baniram o Nami e Heimerdinger, então eles vão ter que jogar com coisas diferentes. Legal, gosto, gosto. Remercate é pica também. Eu gosto desses... Bom, hein? Furi mandou bem, mano, na minha opinião. Ó, Twitch na tela, abre aspas, Ranger LOL. Redibert, nossa vitória hoje é pra você. E mandou um gratidão ali, e pra isso o Redibert respondeu. Para de graça, moleque infernal. Fecha aspas. O Ranger, ele se livrou... Ele gostou, velho, gostou. Ele se livrou dos canalhas e agora quer salvar o amigo dele também dos canalhas, né, mano? Vamos ver. Lembrando que a gente... Caralho, o FURIA first pick de Ace, mano. Ah, porque é o Envy e a FNB, né? Double flex. O chat levantou aqui, mano. E o Lucian Brown, velho? Como é que tá hoje em dia? Ai, mano. Dá pra dar ali. Dá pra dar, hein, mano? Eu acho que o Lucian Brown é mais pra responder Nautilus, assim, tá ligado? Ou Leona. É porque Brown, gente. O Brown é muito ruim. Eu adoro Brown. É muito PAIA, PAIA, muito... Luluzinho? O Brown é PAIA, mano. É que o boneco tá fraco, né? Mas o Kish teria afugado. É, então, mas além dele é muito ruim. Você toma muita barricada, tá ligado? Muita mesmo. Ah, visão. Então, as toys não estão mais resistentes ou eu tô viajando nisso? Não, dá mais pra falar, né? Torre é Tuminerva, mano. Não, não é mais resistente. Ontem eu fui jogar de CAI em jungle, tinham banido, faltava um segundo, fui de CAI em jungle. Fui de full attack speed, levei o Arauto, aos 10 minutos do jogo, eu tava batendo 9 na última barricada da torre. 9. Full attack speed, 65 de AD. Não sei se bufarou a torre, mas... Bater 9 é PAIA mesmo, hein? 9, pô. 9 na última barricada. O tempo absorveu o range. Olha lá a torcida lá, ó. Pô, pegaram os Zaya Racas, hein, mano? Pô, aí o, velho. Legal, eu acho que Rakan é um pique legal. Lembrando, na Rakan, né, a gente mostrou aí, rapaz, ele tá de volta, tá? Rakan tá de volta no meta. Você quer que eu pego as estatísticas do Red Bull de Rakan? Traz, por favor. Pô, ele joga direto, né? Rakan e Barda. É, é muito Rakan. Vai jogar você, boneco. Tá explicado. Maestro tem um plano, baiano. Ah. 36% de win rate, 8 barra e 14. Presente, o Maestro tem um plano. Vamos ver o Aiu, né? Vamos ver o Aiu. Cara, ô, Mailinho, Mailinho. Pô, você é top laner. Você não tá numa fase boa, entendeu? Quando a gente joga topside pro seu lado, dá merda. Aí a gente te dá um Jace, brother. Mas é flex. Pode ser mid, calma, calma. Pode ser mid. Porra, é graças a Deus, mano. Não solta corrente, Jux, calma. Continua pedalando, dog. Continua pedalando. Ninguém solta o pinto de ninguém, gente. Calma. Eita. Mano, eu só achei paia o draft da Fúria porque a Lois baniu dois junglers. E vão banir mais dois. Eu quero ver do que que o Gut vai jogar. A pool dele já não é das melhores. Diana, baniram a Diana, filho. Tem cinco jungler fora. Os caras, eles vão de timo ali, né, mano? Diana é bom, mano. Cara, vai Diana é ridícula, velho. Vai pro resto. Vai Diana, Elise, Malcai e... Não, não. Tem o Viego. É verdade. Eu acho que Viego teve uma pequena alteração nele, se eu não tô enganado. Eu não me lembro. Por que eles sumiram de nada, mano? O Viego? Eu acho que não foi nefado o suficiente pra sumir assim, se ele não foi. Foi a atmosfera do League of Legends que mudou o Jux. Tipo assim, Viego, ele não é muito bom contra campeões high range, tá ligado? Match tank. Nossa. Ô, conhecendo o FNB aqui, ele não vai querer esse Jace pro top, né? Ai, ele vai querer pegar o Sion. Vai querer dar comp e pick. Tá precisando do ano mágico essa comp e dar fúria. Essa Lili aqui pode ser boa mesmo, não, Mini? É a melhor... Mas o melhor counter que o FNB pode pegar aqui é... É Orne, mano. Era chogar, chogar, chogar. Era chogar. Se ele quisesse ganhar o jogo, era chogar. Era chogar, eu concordo com vocês. Chogar, ele é muito roubado contra o Sion, mano. Tipo, o Sion nunca consegue carregar o Q dele, jamais. E não tem como dar dano no chogar, ele fica curando a lenda inteira. Vai de carry, vai de carry. A Gwen é boa no V1, tá? A Gwen é boa no V1. Mas o Sion, ele é um armário 3x3, Milo. Ele vai batir o fight. Ezinha, tô fechado contigo, Juqueira. Chogar aqui era do caralho. Mas o FNB, ele vai jogar de Gwen, mano. Cara, pra mim, qualquer tanque, 6x3zão ali, tava maravilhoso. Jogar, só ignora o Sion, né? Porque Zaya Rakan com front line é insano. Insano, mas Zaya tá muito quebrada de novo, rapaz. Zaya Rakan é muito legal, muito legal. O Gucci vai ter que jogar muito esse jogo, papo reto. Não, sabe quem vai ter que jogar muito, Juqueira? O Rakan, que ele não tem nenhum pezinho pra ele conseguir dar engage. É, isso é muito ruim jogar de Rakan sem front line, velho. Tipo, você tem que ter um flash pra jogar, tá ligado? Se você não tiver o flash, você não joga. Agora, quando você tem front line, não precisa. Porque você sempre tem um pezinho na frente. Aí, Marlin, depois você testa esta. Testa essa. Lilia Top, de Conqueror, Double Leandres, depois Full Tank. Já fiz. Já fez? Muito bom. Caralho. Dois lunáticos do top conversando, né, mano? Por que que ninguém joga? Um dá a ideia de lunático e pior. O outro, além de não apenas concordar, ele já fez, tá ligado? É que o Conqueror, a Lilia virou mili, Marlin. A Lilia virou mili. Ela tá destacando gostoso agora. Destaca ridiculamente rápido e a Leandre tá dando duplo de dano, pô. As duas Leandres. Mano, eu acabei de fazer a listar top, pô. A listar top, AP, imoral. Tá broken, caraca. Tá maluco. Ai, dois sequelados. Faz uma bota de mesquipé e a capa de fogo solado dá mais dano ali. Boa, tá absurdo, absurdo. Caralho, dois sequelados. Mas é da hora jogar mesmo com esses piques, né, mano? O jogo fica mais divertido, né, do que jogar sempre com a mesma coisa, né? Sim, sim. Lembrando, rolou na LCK, né? Acho que rolou na LCK esse alistar mid. Alguém pegou em algum lugar, não foi? Alistar mid? Teve uma alistar mid em algum lugar. Não, na solo kill tá rolando, mano. Na solo kill tá rolando ainda. E ela, e ela, e ela. Oh, 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 oh! Vocês estão vendo isso aí? Sim, não, não. Mas dá pra matar? É, matar. Dá pra tirar a flash. Só a flash. Só a flash. Tá esperando o flash do Rakan de volta. Calma, joga na calma. Joga na calma. Tá bom. Não, tá de boa, tá de boa. Tudo bem, só da linha, não vai nem fechar. Ah, não vai tirar o flash, né? Não vai. NT. NT, UFNB, eu errei. Valeu, valeu, valeu. Foi bom. Ué, já valeu a entrada do Ayu, ainda não? Ó, dá uma risadinha. Valeu, valeu. Valeu, valeu, UFNB. Assim, não vou... Oh, olha isso aí. Ó, isso aí é legal, mano. Ninguém jogou com esses bonecos, exceto o Ranger, que foi a única derrota deles, que foi contra a Red, que ele tava de Sejuani, e foi aquela partida feia dele, lembra? Tudo novo, é verdade. Ah, o Netrun não jogou nenhum jogo de Zeri? Não. Não. Mano, eles só ganharam de Lucian, Nami e Jim Hammerdinger. Só com esses dois combos. Caralho, hein, doideira, hein, velho. A Los Grandes testando o draft, então, aí, praticamente, né, velho? Mudando tudo, mano. Isso faz bem pro teu handicap? Não. Nem um pouco bem pro handicap. Eu tô com medo. O Rini de Sion aqui, eu acho que também perde muito potencial, né? Ah, mano. Não. Eu acho que tem que fazer, mano. Tem que ter. Não, não. Tem que ter, concordo. Mas perde potencial, tá ligado? De carry, né? É. Esse jogo, ele tá bem legal pra Lilia, tá? Eu nunca vi o Gucci de Lilia, especificamente. E não sei como a Lilia tá nesse patch. Em teoria, melhor do que o patch passado. Mas esse jogo tá uma delícia. Mano, essa Lilia vai machucar muito, se ficar afidado. Tô booleando com Conqueros mais vermelho. Com mais burning e porcentagem de vida máxima. Tá maluco. Ó, o Ridan. Saiu a punição do Ririti. Jogar de Sion, mano. Olha aí. Que doideira, rapaz. Que doideira. Ó, assim, tem alguns caras que gostam, né, mano? Eu sei que a maioria da galera odeia jogar de tanque, só quer jogar de Camille, Fiora, né? Mas tem uns caras que gostam de jogar de tanque. Outros não sabem o que é bom na vida, mano. Cada minion que você pega é mais 4 de vida permanente pra você. Cada catapa que você pega é mais 15 de vida permanente. Em 15 minutos de jogo, você tá com tipo 1k a mais, velho. É imoral. Eu gosto. Mas você tem que dar o last hit? Tem que acertar lá, ó. Tem que acertar. Por isso que é importante. Sion, se você é ruim de farmar, não jogue de Sion, tá? A coisa mais importante que você tem pra fazer de Sion é farmar. Eu sou tanque player no topo mesmo. Acho muito roubado, velho. Tem que dar mais dano que Camille, velho. É muito gostoso. Aí. Ô, e aí? A gente vai entrar em alguma coisa aqui? Ah, eu já tô, não. É, eu tô no handicap rezando aí pela Luz Grandes. O que que eu tô aqui? Deixa eu ver, peraí. Eu vou esperar a Luz trollar, alguma coisa assim, subir a odd pra esse pai entrar neles. Eu tô na vitória da Luz, que eu tô numa tripla aqui. Acho que é só isso. Entendeu. Entendeu. Por enquanto é isso. Agora, esses over aqui que abriu de 23,5. Cabe, hein? 23,5? Só de que, ô? Dentro. Eu fui. Será, mano? 23,5, pô. Acima de 23,5, 2x, pô. Entrei. Entrei abaixo de 26. Mas sem ver o draft. Não, não quis, não. Teste social. Ah, não consegui, mano. Também não consegui. Ah, meu Deus. Mano, coisa linda. Esse early game do Gucci, hein? Roubou galinha. Tá jogando em cima do Ranger. Lilia é exatamente isso daí, ó. Dando em vez de galinha, principalmente. Peguei um 8,6. E o Ranger comprou lacre sombrio pra ser Joane, velho. Tá arrastando, ele tá arrastando, né? O cara é God, mano. Tem scaling pra isso? Esse jogo tem toda uma história, né, mano? Além da Ranger e Fury, é Ranger e Gucci, hein, mano? Tem um clima rolando. Ranger e Gucci, mano. Tá rolando uma parada aí, sacou? Eu tenho certeza que os dois junglers aí estão no embate, mano. Sabe o que eu tava pensando agora? Falta um pouco de setup pra Thalia jogar aqui, não? Ela não tem... Nem CC, pô. Não tem jogada pro top, não tem jogada pro bot. Mas era o Lu e o Sion, cara. E o jungle é o Sejuani. Se o Envy, por exemplo, faz um passo de Mercura, ele fica muito safe. Sei não, hein, rapaziada? É, eu acho que a Luz Grande precisa pegar os drakes cedo, mano. Tem que pegar esse drake aí já, na real. Porque, tipo, ficar Daivane gancando não vai dar. Tem que pegar o drake. Dito isso, eu não tô na vitória da Luz Grande. Não, tá? Tô só nos overs aqui, cara. Meu Deus do céu, parezinho. Mas é botar... Não, vou torcer. A gente sai criticando a compa da Fúria, Marinho. Não, eu tô criticando a compa da Luz, é porque, tipo, eles não têm situação pra criar coisa com a Thalia, tá ligado? Aí depois, vamos ver quem... É, early game, early game. Ali todo mundo dois itens, mano. Eu acho muito difícil a Fúria ganhar, papo reto. Tem que jogar muito bem, principalmente o Gut. Não, concordo, concordo. Tô falando mais realmente do aspecto do early game. Visão, visão. Vamos ver. Ó o Gutizão chegando ali na bot lane. Lançou aquele ezinho só pra dar um salve. Vou pegar pressão, né? Nossa, começar esse drag, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Vamos ver, vamos ver. A gente tem a nossa teoria aqui, tá? No Brasil, quem começa o drag se fode sempre. Vamos ver. Pressão no bot, pressão no mid, hein? Acho que tudo é o pôr. O Gutizão já perdeu 30% da vida. Esse dragão é de água, velho. É muito slow. Deve chegar um esse, hein? Ó, tá ali. Mano. Todo mundo é no 5. Meu Deus, ó o Ranger. Não roubou o Ranger. A gente pegou. E vai morrer. Flechei. Saiu vivo, saiu vivo, Ranger. Olha o cara do Trigo. Trigo morreu. Vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Ranger! O Wave tá perdido, porra. Matou ainda, mano. Nossa, que acabou. Mano, que call torta de dragon, hein, velho. Morre de campe. A drag é muito paia, velho. Vamos, minhas luzes grandes. Vamos, minhas luzes grandes. Pressão mid, pressão morte. Vamos, drag. Fora isso. Interessa se os caras ganham ou não da gente. Foi meio estranho, né? Mano, o mais esquisito é que tinha um aronguejo ali suavinho pra Lilia fazer, tá ligado? Foda. Bom, é que... Mado ou não, cara, esse dragão é o má roubar de todos no começo do jogo. Obrigado, Jux. Obrigado. A win rate de times que pegam o primeiro dragão de água é altíssima, porque ele dá um sustento absurdo pro World Game, Lening Phase e tudo mais, tá ligado? Ajuda muito. Eu gosto, mano. Isso é muito broken, pô. Não tem maior satisfação quando eu tô lá no top e do nada eu começo a curar, tá ligado? Daí eu vejo o meu dragão de água foi feito pelo meu jungler e eu já tô agradecendo ele. Ótimo. Mas nessa situação, vale o drag por duas kills? Pô, acho que valeu, hein? Não, não, não. Não valeu? Não vale não, Jux. Não, não. Não vale, não, não. First Blood ainda não vale, não vale. São 600 de ouro, duas kills. Já diminuiu 175 ali no trio. 700, 700. First Blood. Ah, tá com 700. Então menos 175 ali. Menos quatro flash, bota aí na ponta. Mas esse flash só vai contar se eles morrerem antes de voltar, acorda? Mas vai ter parte ali no Aralto agora, vamos ver. Não, porque quando você tá sem flash, você já joga mais secuado. Exatamente, toda a atmosfera é meda. Você já guia a pressão, tá ligado? Mas aí depende, pô. Às vezes você roube e saca a ganha dano. True. Ele compra, mano. Se a play ele acha que é boa, não interessa se ele tem flash ou não, parceiro. Ele acha que é bom, ele vai. E morre. Mas essa observação aí, Jux, foi pica, tá? Pouquíssimas pessoas sabem dessa parada do dragão de água. Porque, tipo, ninguém liga pra qual drag você tá ali, os dois primeiros, né? Liga mais pra alma. Só que o de água é o mais impactante de todos e o melhorzinho, assim, no early game. E poucas pessoas sabem. É o único que faz diferença no early game, na verdade. Maravilha. É o único que faz diferença. Não, um dragãozinho da nuvem pra um suporte ali que tá dando roaming é uma delícia também, pô. Não tem jeito. É. Ok. Muito bom. Um main bike. O cara tá tremendo quando faz o dragão. Gucci começou a ar alto, o lava, ele tava na base, e a Los Grandes sabe dessa movimentação. O Ranger tá no bot. Será que ele é givado? Tá givado, 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 givado. Acho que lutar contra esse Jace aí no early game é do Jace bem forte, né, mano? Por mais que ele esteja atrás, tá ligado? Sim, sim. E assim, quando... Uma coisa que eu gosto, rapaziada, quando você pega uma vantagem, assim, muito boa, logo no comecinho da partida, e você acelera os seus itens, eu gosto de tentar esperar o mítico. Então, por exemplo, o lava ali, ele tá muito próximo do mítico dele. Dá pra esperar que ele vai fechar antes do Jace. Luta no próximo Drake, né? É, aí luta no Drake, porque provavelmente no Drake eles vão estar de mítico e os caras não. Aí ele vai luta no Drake, hein? Ou não mesmo o Drake, tipo, pô, pegou o mítico, vamos invadir a jungle, vamos botar visão, não deixa os caras farmar essa região aqui da jungle dos caras, já vai preparando o terreno, tipo, sempre propondo alguma coisa com a vantagem de item efetivamente. Olha o Daiby. Uh, mano, perigoso. Lembrando que Torre dá muito dano, tá? Mano, Daiby, Vaz, Aya, Rakan não tem como, gente. Meu Deus. Ai, aiu. Ai, aiu. Não dá? Não dá adultos demais. Fala isso pro Ranger, Baianinho, fala isso pro Goat. É, eu queria dizer, pra um jungler normal não dá, mas pro Ranger dá, né? Aqui dá. Pro mero mortal. É. Pro mero mortal não dá, mas aqui é o Ranger. Eita. Nossa, o Trigo perdeu o flash A ult ainda, nossa que B.O Rapazes Sem querer zicar Mas quem pegou o handicap da Los Grandes Da Gigantesca fala Eu, eu peguei Caralho, eu peguei pesadíssimo Ai meu Deus Esses caras tinham Tem que ganhar, tá? Tem que ganhar O Envy joga uma bola de Eu não tô gostando porque a FURIA não tá pegando O kill, mano, e eu tô over 23 Eu também Cara, papo reto, vocês gostaram da compra da FURIA? Papo reto? Não Cara, eu achei uma merda, principalmente essa Gwen, velho Estragou completamente a compra Tinha uma compra maneira ali se tivesse um Frontline ali no top, mano O Ornezinho nesse top acaba bacana, né? Fica legal, Orne ou Chogar Eu não curti a Gwen também Mas eu acho que os quatro ali Lilia, Jace, Zaya, Rakan Contra a composição da Luz É o fino, mano O problema é a Gwen mesmo Mas a FURIA é muito sobre isso, né? Tipo, eu acho que é o terceiro draft Esse CBLOL Que o pique do top acaba estragando a composição, tá ligado? É o terceiro? Sempre acontece isso É o terceiro, né? É o terceiro, né? É o quantos anos acontece, cara Cara, cara, na dúvida Pega a Orne Na dúvida, pega a Orne Esses aí tem que Tem que viralizar, velho Não é possível Não serve o que jogar com a Orne O Lava é bom O Lava é bom, gente Tá ali, velho É que é foda As pessoas aqui no BR Priorizam muito o landing phase E individual Coisa assim, tá ligado? Então Principalmente o FNB, né? Então, mano Ele viu um Sion blind Ele quis logo Picar um counter Que você é Gwen, tá ligado? Não, mas a gente falou Esse FP Jace aí Leu um fake flex, mano Porque sempre que o cara Counter o Jace top O FNB fala Eu não quero essa porra, não E manda pro mid Foi um Sion contra o Ty E assim Ele pode pegar uma Kayle Aí o FNB, você diz? É o que não faz o estilo do FNB Faz mais do Ty Exatamente Exatamente O Rilis tem que o tá aqui Ô, mas se tankar o outro dele Se tankar o outro dele Ah, se tankar o outro dele Ele morre Mas eu tenho touch Tá sem a última linha Tá na verdade Tá morto, tá morto, tá morto Morreu, morreu, morreu Tamei Boa, velho Coisa linda, mano Tá bom, tá bom Legal, legal Ô, o FNB fidado aqui Bate meu over de torre, tá? Porque ele vai ficar na side Verdade Você estimou um pouco o Rilis, né? Combinamos Eu achei que ele tinha útil Pra tá fazendo aquilo, Juqueiro Também Também Mano, mas o dinheiro de barricada Que a Luz tá pegando agora Já tá imoral O Rilis também pegou lá Olha o Netuno O Netuno ele vai ficar imenso Foi tudo pra ele O Zay não pegou Mano, ele vai ficar muito forte, filho Que isso Cara, é esse tipo de play, entendeu? A Luz tava jogando como se o Ranger estivesse ali Mas o Ranger não tava E a FURIA acreditou Se tivesse um piroca ali O Trigo ou o Ail fossem mais piroca Nada Não teriam pegado nada, tá ligado? Porque o Ranger não tava ali Então nessa dúvida assim É, mas tipo assim O exemplo do robô O robôzinho Você acha que ele guivaria aquilo ali? E teria dado bom pra ele Ele fez a maluquice Dá muito bom, mano Ou as vezes a maluquice mata você Trinta vezes de Jax, né? Depende um pouquinho Tem que ter equilíbrio Tem que ter equilíbrio Mas alguns jogos da Tilt mesmo Ô, o Lava fez coroa aqui É por causa do poke do Jace Por causa do engage do Hakan Legal, né? É, nesse draft aqui é legal Só não pode fazer coroa zonas agora Aí fulhou É, é fechar o item da gota agora, né? Talia se beneficia bastante Se o DR e tal Caralho, ele parece ser bom mesmo Até o jeito que ele farma ali, tá ligado? Ele parece que joga de talia O filho da mãe, velho Não, mas é, o cara anda diferente com o moleque Tá ligado? Dá pra sentir que ele tem um ponto, mano Ele tem um pinto É bom, é bom Ai, meu Deus Olha o Hange fazendo loucura Calma Caraca, o Netuno tá forte, hein, mano? Tá de bota Bota dois, já Ah, que isso E o Hirito levou bote, velho Esse swap aí A fúria não acompanhou bem, não, velho Porque eles não propuseram nada Eles deixaram a bota ali no mid E de perder o torre Mas eu acho que a Los Grandes Que fez o... A Los que jogou bem no swap, tá ligado? Cara, a FNB vai ter que fazer muito aqui, Baianinho Pra fazer metade do que o Hirito vai fazer esse jogo Muito É, pior que eu acho que esse Jesse aí Vai ter que estar fraco, tá ligado, mano? Tem que escalar um pouco mais, né? Pô, mesmo se ele tivesse forte, Azinha Sei lá, tem... É muita front line Tem uma Lulu pra dar um escudo ali Se o cara for bom Tem uma coroa pra tancar Tem live shield a zero É difícil, mano Podia ir se jogar Cinco top da fúria Cinco top da fúria Então, a fúria tá querendo fazer alguma coisa Mas eles tão passando em todas as wards possíveis, mano Enquanto isso... Olha o bot lá, mano Eles tão perdendo farm É que nem um dos dois tem tem bem O Aralto nasceu, tá ligado? Quem tá se perdendo nisso é o Envy, mano Essa wave é dele, mano Era dele O FNB... Ah, você acha que foi o FNB? Vai se foder? Faixa no Aralto, hein, mano Se eu ver cinco Cara, isso daí tem potencial Pra ser cinco zero da LOS, tá? Essa luta aqui Ou da... Não, da fúria cinco zero não Mas... A fúria pode ganhar aqui ainda, velho Zaya Hakan Aqui o Netuno tem que chamar a play pra ele, mano Porque ele não perde essa faixa Do jeito que ele tá aí, não, pô O Netuno tem que ir lá aí O FNB tá ficando num flanco legal O T... Ah, a LOS não quer... Não quer... Obrigado, meu amor Caralho, levantou o muro, filho Que pica Boa play, tá? E aí, FURIA, vai fazer nada? Vai fazer nada, FURIA? Mano, vai fazer o quê? Não tem o que fazer? Tem o Ranger com três mil de vida E o RIRIT com quatro Não tem muito caso não, mano Não tem, mano É, eles não tem muito engage É só o Hakan da Flash W pra frente, pô Rapaziada O Lava acabou de garantir o ar alto pra sua equipe De maneira inequívoca e unânime Olha, Malinho Olha, Malinho, rapidinho Olha que a patroa trouxe Esse é o omelete Ó Que isso aí, tá caprichado isso aí, tá, não? Caralho Omelete Tem a patroa toda dentro Cebola, presunto É que tem seis ovos, mano Aí ficou meio monstruoso Dentro, dentro? Dentro Muito bom Ó, o terceiro break, tá? Será que a FURIA é viva? Porque esse aqui vai ser só o Ponte 20 mil, né? Ah, mas é alma de vento, né? Opa, calma O Envy não acertou o quê? Nossa, Gucci Coisa feia Ele é diferente, né? O jeito que ele anda também é diferente Você vê que ele não sabe o que fazer O Ranger, ele tá fazendo uma build Que um jungler da LCK fez, velho Esqueci o time do cara O nick dele é Unti Unti? É, você... Ele não é Unti Você rusha o Arbog E faz Locket de segundo item, viu? Possivelmente Foi o que o cara fez, né? Solari, Solari 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 Mano, o time da... Ô, eu tô ficando com dó Dos caras da FURIA, mano Tô E o Hirito vai levar mais uma torre lá, tá? Sabe por quê? Porque o time não tem engage Não tem o que fazer Não tem frontline Fica tentando Foda o jogo, velho Foda-se Tipo, é muito comp de if, mano Tempo horrível, mano Pior que ainda tinha um sonho Se fosse um ar no top, cara Ainda tinha um sonho Só faltou o engage, mano Porque a gente tem follow-up com o Hakan, velho Só tá faltando o engage primário Tipo, eu ainda acho que existe um mundo na teamfight Se o Gut, por exemplo Conseguiu um Q-Flash útil em 3, pelo menos, sabe? Sim Mas ele precisa de zonas, né? Foi isso Tem que ter zonas, né? Tem que ter zonas Eu não curto muito Lilia Por causa do build pathing dela Ela precisa de Liandre Mas Liandre dá zero vida Sendo que ela é uma campeã corpo a corpo, né? Praticamente Então ela é muito bustada Ela só fica boa com dois itens, praticamente Liandre e zonas Mas até ter isso, né? É foda É, na minha cabeça Uma Lilia insana É uns quatro itens mesmo Ô, Minervinho Apo reto Mano, aqui, mano Gosto pra ele do Bulliandres e full tank depois A Luz vai levar pra Alma, gente Há 22 minutos Luta do jogo, tá? 22 minutos Vai ser a luta da Alma já Não, não, não A Alma Faltam mais dois ainda Ah, os caras Ah, eles não pegaram o primeiro, né, mano? O primeiro Eles ganharam a luta O Trigo vai É, então O Trigo vai conseguir pegar os itens dele, então Pra jogar, tá? Tipo, a Fúria tá givando agora Não é tão ruim, tá ligado? Tá parecendo um joguinho de LCS? Tá, né, Zinha? Que os caras simplesmente giva tudo Tenta chegar no Cinco itens e joga Na Boa e Dominique aqui, né, da Zaya? Você tá acima, Malinho? Que o? 23,5 Acima de 23,5 Ah, é É, eu me fodi aqui, eu acho Acho que é abaixo aqui mesmo Mas eu entrei leve Eu entrei leve Cara Particularmente falando Eu não gosto de gameplay Assim Aqui no Brasil, tá ligado? De givar tudo E fightar Duas, três vezes ali No mid, late game Historicamente falando Nenhum time Que eu lembre Venceu Ou foi campeão assim, tá ligado? Papo a bem aí Que valeu tudo Naquelas, né? Ah, é verdade Tem a pen, né? Acho que é a pen Opa Não, peraí, pô Isso é loucura Isso é loucura Você está louco, Minerva? Eu estou falando do jogo É o jogo O start de Baron Que é loucura Isso aqui não é loucura, não? Doente, cara O Lava é bonde Tá ali, hein, mano Então, o que está acontecendo aqui É que a Fúria só está assistindo O jogo acontecendo, é isso? É isso, é isso Não tem o que fazer, mano Caraca, meu nome Pegar a Jason Não conseguir jogar na Sais Lenta Numa Lilian Só de âmbito Também é complicadíssimo Ainda mais contra o Sion É compidif, mano Essa taria daí Está cagando a cara Olha o tamanho Dos dois tanques ali Tá ligado? Esse é o momento Que o Redbird está postando agora O problema era eu, seu velhote Para o maestro Daqui a pouco, hein Pode rolar esse push Daqui a pouco Em alguns minutos Pode rolar esse push Meu Deus Se ferrou, velhote Se ferrou, velhote É bom Tadinho do Redbet, hein, mano O maestro O maestro Você entende o quão O Akari deve gostar do maestro? Porque ele vem comprando Um unsplay ao longo do tempo De bater no peito, né E falar, mano Aqui sou eu Para fazer a parada E só dá B.O. E ele segue Firme e forte, né, mano? Assim, acho que dá para Tem game aqui Isso, o FNB Tepa, não? Aqui está bom Vocês vão imitando o inglês Aí ao fundo, viu? Aí tem flash Joga aí, U Joga aí, U Aí tem flash Aí tem flash A gente já garantiu Ó, ele tem flash Ele tem flash Caralho, o Gucci tem o QR, velho Ô, deu muito bom para a FURIA Deu bom, deu bom Deu muito bom, mano Mas a Lousa pegou o Baron É Foi culpa do Baron, tá? Foi 6 contra 5, pô Isso é bom para o meu over, caralho É bom para o over de kill O over de kill vive, tá? É, vive O over de kill vive Respira por aparelhos, mas vive Olha as torres da FURIA, Maily Estudado Eu falei O Minerva te criticou Mas eu falei que foi estudado Leva a torre Vamos, FURIA Presente, Fetem Eu estou acima de 12 torres, mano Você também? Sim Eu estou, estou Bora, bora, bora Aqui, ó Caralho, essa Cal foi muito risky, mano Meu amigo O perigo de perder o Baron E ainda tomar a play 50 a 50, né? Ah, não O Gucci conseguiu botar para dormir O lava também, mano O Wave e o Aiu Jogaram muito bem ali em cima, tá? Sim Mano, eu acho só que eles deveriam Ter pego o Baron E saído, entendeu? Acho que essa era a Cal Flechava todo mundo É Só que agora o Rakan está sem Flech É, agora perde É o que a gente falou O Rakan nesse jogo Ele precisa do Flech Vamos ver essa luta Nesse Drake aí sem Flech Eu acho que nem dá para lutar Mano Que bagulho imoral A Zaya pegou 3 assistências Ou 2 Nessa última teamfight E está valendo 200 de bounty Com assistências Barricada Imagina se ela pega kill Não, não, barricada não As barricadas do bot Pegou 3 Pegas pelo FNB, eu acho Não, não, acho que não Eu lembro Quando eu lembro O que eu falou Valeu mais a pena o dragão Ou o double kill A Maria falou 700 gold O mesmo 700 é dentro de 50 Da barricada Entendeu? Eu peço uma atenção Olha a torre caindo Olha a torre caindo Mais uma E os caras chegando por trás Mas o Netuno tem Flech ainda Mano E o Rakan não tem Como é que vai dar engage? Tem game não Tem game não Ah, eu disse Eles só jogam pra trás Não tem o que fazer E o pra frente deles é poke Não é hard engage Eles só deram aquele hard engage ali Porque está todo mundo igual Piru Tonto por causa do battle Sem o battle, mano Pois é A gente só amassa eles O Ranger está acertando O ult de Sajuan Nesse jogo, hein, velho Tá mesmo, tá mesmo Tá, tá bem, tá bem Meio treinado Tá sniper, mano Acho que não errou um, mano O que mata esse rinit aí, velho? Mata nunca Sinusit Fechar Força Natureza Acabou aqui O Ririt Força Natureza Caltera muito o Leander, mano Mais um Drake E vai pra alma, hein Ô, o Netuno Tá meio low, né? Tá Ah, mas é pra Topper não sair E dormiu, dormiu, dormiu Mas a Lulu está em tudo ainda O filho de oqueira Que coisinha Nossa O Ririt está imune Nossa, o Ririt está Muito tanque, filho Caralho Como é que vai matar Esse Sajuan aí, velho? É uma das nuvens A Zajuan precisa de 4 itens Vai matar O que a gente viu Na LCS Você lembra que tinha O impact de Sajuan Ele estava gigantesco O Shogar destruía ele? É, é verdade Mas ele fez bota errada também, tá? Lembra disso É, ele tinha bota de CDR Não sei, mas ficou Tipo, o Sajuan estava batendo Pra caralho Aí Isso Gameplay de tanque, cara Se ele flechar Você ia ficar puto Pra caralho, velho É papo reto Muito bom, Ririt Aí, cara Os 4 pessoas nele Ele não pode nem usar o flash Com 4 pessoas nele Não, porque Quando você está de tanque Ainda mais nesse jeito Você pode ter toda a calma do mundo A coisa mais me deixa puto É um player de tanque Todo afobado Porra, meu irmão Tem 4 mil de vida 300 arma 300 MR Tá afobado por causa de guia, tá ligado? Quando você joga de tanque O tempo passa mais devagar Uma delícia Você tem mais reação pra tudo Você pode, tipo Dá a call Que o seu AD Carry Vai morrer que nem tanso Antes de ele morrer que nem tanso Fala deles aí, Ranger Vai, fala deles Ih, caralho Ih, que bom Ele mandou a leitura labial ali Ele falou trigão alguma coisa Trigão, assombração Assombração Assombração? Pega no meu Tá Não, tô brincando Tá fora de posição aí, trigão Ou será que ele mandou A culpa é minha, velhote Ele pode ter gritado isso Nossa, eu tenho A culpa é minha O que que foi aquilo? Não pode elogiar, velho Não pode elogiar Ô, o FN Boss aqui Tá god, hein, mano Pra carregar esse creme Que ele tá ficando forte demais Tá Cara, tem um ângulo de MVP aqui Lindo pra FNB, mano Eu não tô gostando Que ele não tá levando Mas ele vai ter que fazer Muita coisa E tem um ângulo de MVP E pentakill lindo aqui Pro Netuno Também, tá ligado? Cara, eu tô vendo Pera, eu tô vendo O replay da onde do Angel Não tem sentido Ele, eu não sei Porque eu acho que ele Deu um misclick É, foi dentro do gordo Foi dentro do gordo Bora, Netuno Joga, Netuno Não tem o que fazer, tá ligado? Já tomou chunk O Ririti bota a cara O time consegue bater, mano Quem que bota a cara ali Na fúria, mano? O FNB botou a vida dele É, não tem como, não Vai sobrar pro Rakan, tá ligado? Só que daí não consegue Ter em gauge O Rakan tem flash agora Ele pode jogar Mistura de Em gauge com poke Sem front line Que doideira, mano O FNB já tá derrubado Onde, gente? Não, falta Só a fórmula Falta a receita Ele podia tá bot Lá farmando, né? Tem TP O Barão vai nascer Um 10 Olha a wave do bot Olha o tamanho da wave do bot Ele foi buscar Nossa Mas ele vai farmar Vai comprar Faltou preparação Aqui pra limpar Essa wave antes, hein, velho? Ih, deu TP insta Do wave Mas eles vão terminar Eles vão terminar rápido Os caras vão terminar Terminou FURIA TV Terminou já Não tem como entrar ali, mano Esses caras tão de sacanagem FURIA TV, mano É deles, é deles Nem precisa lutar, mano Não, mas acho que a Luz ainda luta Porque eles tão fortes Mas ainda luta, mas nem precisa Ih, o W da Gwen vai acabar, mano Vamos Netuno Joga Netuno É tudo seu, vai O FNB se matou O FNB se matou Caraca, muito dano no FNB Ainda conseguiu dar Nossa, ele tá vivo ainda, mano Ô, RINIT Qual é? A FURIA tá jogando A FURIA tá jogando Tá jogando pra caralho, filho A última ult do FNB Salvou a fight Quem viu, mano? Meu amigo Rasgou Moleque E meu overbeam, rapaziada Quem pegou o over Fala eu Milon Tá jogando É 10 barra 24, Milon É, é 10 barra 24 Tá bem longe ainda Acho que não dá não Calma, calma Calma, calma Tem que ter calma Porque vai acontecer Cai, torre, cai Cai, torre, cai Caiu Tem quantos torres? 5, tem 9 Não, já bateu de torres Relaxa Bateu Inibidor Dornex Ei, ei Não, já bateu Já bateu Mano, eu tô Eu tô querendo ver Eu não tô percebendo O que que tá impedindo O Netuno de jogar Nas fights Nessa próxima fight Eu vou ficar olhando pro Netuno Porque, mano É o Baron É o Baron Não, mas já tinha acabado o Baron Essa play aí, mano Não, mas o posicionamento ali Todo mundo, entendeu? Ah, sim Todo mundo retinho, né E pá Ele deu 1.200 de dano no Netuno Ô, toda a luta FNB Tá dando muito dano, tá? Sim É porque ele tá batendo Muito no Ririt No Ranger ali Olha o Lava ainda no bot, mano Na doideira Cara Vocês serviram Nessa última fight Ele estacou o Conqueror No Ririt E cria fendas E literalmente só deu Uma ult final Na backline Que devastou todo mundo pra ele Meu Deus Por que não pegou a torre? Eita Ihhh 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 Eu acho que foi coisa da FURIA, hein Ihhh Ele agulhando pro lado dentro Ihhh Ihhh Mano E agora? É o Gato ou a Cari? A Cari é desses, Baiano? O A Cari Mano Tinha um torcedor puto ali, ó Ainda tem um torcedor puto ali Gritando, ó Putaço Olha lá, ó O tempo absorveu o Ranger Caralho Olha lá na tela lá, rapaz Que coisa linda Mano, quer dizer Calma que não absorveu ainda Não, né? Ele tem que ganhar Pra absorver Se ele perder Se ele perder Aí é o contrário O tempo absorveu o Maestro Tá ligado? Ah, cara Muito difícil, hein, Marinho? Marinho, Baianinho Muito difícil É o Ranger Cara, às vezes ele parece Aquele Tico Liro do Mal, tá ligado? Não sei o nome É igualzinho, pô É igualzinho É o Piu Piu do Mal É, igualzinho Mar, velho Véi, detalhe, tá? O Ranger fez, de fato A mesma build Que o jungler da Da Bro, né? É Bro que fala? Fez ontem o Unti Ele fez o Armog Ele fez foguinho O Armog E foi pra Locket Inclusive nós criticamos Essa build ontem Assistindo o LCK, né? Mas Agora que o Ranger fez E não foi um coreano Sim Anotado Hoje eu farei igual Ainda mete um juramento Do Cavaleiro lá Ô, Tua Play Nossa, o Zai já tá todo rasgado O que aconteceu? Voltou e Gui Vamos, né? Gui, vamos o Drake aqui Ô, over de Drake É, precisa desse Drake aí Over de tempo também, hein? Mas tá porigoso Ó FNB Aguinha entrou Aguinha entrou Tá destacando Cria Fendas Cria Fendas destacado E ele morreu GG, guys Ranger tá com a alma É, o Herit não morre mais não Ô, Ranger não perdeu Ranger não perdeu uma batalha de Smash, tá? Perdeu sim, pô Ah não Do começo, perdeu Só a primeira, só a primeira Hum, a primeirinha A primeirinha A primeirinha E quem pegou over de Drake? Sim E over de tempo também, né? Fala eu? Over de Drake não Eu? Over de tempo E... Eu? Ô, Netuno vai fazer BT aqui, Ezinha? É, GA talvez Ou BT Mano, acho que ele tem que ter coincidência E aí vai ficar legal Ele tá tomando muito pouco Então Eu, particularmente Na real, BT, BT, BT Sabe uma parada que eu faria? Ah Eu faria GA aqui E me suicidaria Pra tentar trocar tipo Dois pra um Porque só tá faltando Ele cleanar a fight, mano Ele entrar pra frente Tipo, ele não pode ficar com medo De ficar com pouca vida Tá ligado? O cara, na minha opinião Ele nem chega a morrer, Ezinha Só Só sedenta mesmo É porque os caras Tem muita range, tá ligado, Juque? Eles tem front line Só que os carries Da, da, da Os grandes Tem pouca range Então não adianta nada Você tá trancando E não tá devolvendo o dano Entendeu? Então se ele tem uma GA Ele consegue entrar Junto com os tanks Na back line Ok Mano, eu só não tô entendendo Como a fight Pra, pra, pra Los grandes Tá tão difícil, mano Na teoria Era pra tá muito fácil, velho Olha os gaps De level De XP Eu acho que é por causa Da Gwen, Baiano Eu, eles precisam espalhar Porque a Gwen Ela tá ultando Duas, três pessoas Mais sempre, tá ligado? Tá rasgando todo mundo E essa build Que o, o FNB fez É sem Nashor E é AP bruto, tá ligado? Ela não tem attack speed Mas é meio que Uma Gwencaster ali É só a ult, né? O dano não é na ult, só Então Ela bate no Sion Melee E fica dando ult Pegando no Sion E pegando na back line Essa é a melhor forma De Gwen, tá ligado? Mas eu acho que Uma segunda ou terceira ult Ali, acho que rasga muito A back line Rasga, rasga É uns 700 de dano O R3 É tipo, olha A Los Grandes Tá sofrendo muito, mano Pra jogar as fights Tá sinistro Tipo, na teoria Poderia tá mais fácil Se eles tivessem mais splitado Esse jogo tem um potencial de Ih, o Ranger Ô Ô Ajuda o Ranger Ajuda o Ranger Morreu Ai, morreu Legal Eu dei Flechei Mano, ele tinha locket É, Solaris Segunda vez com a build Sabe o que é isso, Mini? Mano, a Solaris salvava É o que não tá acostumado A fazer o item Exato A Solaris salvava ele, mano Qual que é o passivo mítico Da Solaris? É, pior que a gente não salvava não, hein, gente Salvava 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 12 e 24, chat Vem comigo 12 e 24 Hã? O Over Ah, tá A gente ainda tá na esperança Mas não salvava não, gente Quem quiser ver no replay aí Era Double Leandres Com o smart vermelho Do Gucci procando Não salvava nem o final Porque continuaria procando Depois que o chute acabasse Ah, mas Poderia ter tentado, né Mas foi o Ignat Que matou ele, não Não tinha o Ignat ali Do Hakan, né Não, foi Mas além do Ignat Tinha todo esse burn Aí, tipo assim Se ele tá com o Solari Ele ia atacar o Ignat Mas não ia atacar o Burn Porque o Burn Ia continuar depois Que acabasse o escudo do Solari Ah, a Lulu tava chegando A perto dele também Eu acho Ah, então GG Quem é a Nula FNB? Tá imune? Ranger? Ranger? Ajuda o Ranger O Ranger entrou sozinho O Ranger entrou sozinho Ranger morreu aqui, não? O que é isso? O que é isso? O Ranger? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, ele é curse de Sejuani, velho O Ranger, ele é amaldiçoado Que essa boneca não é possível Cara, foi bug na câmera 100% Não, mas que bug na câmera Que bug na câmera Que bug na câmera Quem é que deu Que bug na câmera dele, porra Ah, então eu entendi Ele lutou pra pegar o buff do dragão O buff de vento Ele correu ali, tá ligado? Mas não podia ser pra frente A UD Tinha que ser pra trás Tinha que ser pra trás, mano Aí o efeito dobra Saiu nesse patch agora, tá ligado? Preciso falar, velho Aqui tomou cutuque na cartinha, tá, velho? Mano Então, rapaziada Um player Um player 91 Não dá dois UD De Sejuani pra trás Tá, só deixando claro Vocês concordam com isso, né, chat? Eu concordo também Mas tem que ver no resultado, tá ligado? Se rolar uma fight agora Ele não tiver UD Menos um Mas como não rolou O cooldown já voltou Aí não muda nada Ou não Mas podia ter ganho aquela fight, né? Se ele tivesse dado pra frente Mas é feio, né, o joqueiro? É feio É feioso, pô Sequela Mas Netuno Bota a cara Ai, boa presente O UD comprou um cronômetro ali, velho Precisa muito Mano, tem quatro cronômetros na Fúria Mano, a Fúria pode ganhar o jogo, velho Pode, pode Calma, não é pra tanto, velho A Fim é 50 50, gás Pô, os caras fazendo o barão na UAD, velho De novo Mano, terceiro barão Guivado Terceiro barão Guivado Fechou, lá, fechou, lá, fechou Acabou Levantou o muro, levantou o muro, filho Vai lutar de novo Mesma coisa Faz o barão e luta Opa, o Relis morre, o Relis morre O Relis morre, o Relis morre O Relis morre, o Relis morre E o Ranger? Ajuda o Ranger? Ajuda o Ranger? E o Netuno? O Netuno não tá penta, não tá não? O que é o Ranger? Eu tô atrás de novo, viado Como é que se defende? Eu não vi a outra dele Eu não vi a outra dele Eu tô atrás de novo De novo, de novo, mesma coisa Não, você tá zoando Eu não tô zoando Eu não tô zoando Eu não tô zoando O que é isso? Jokes inventando fique uma hora dessa, dog Olha isso, vê o replay aí, você pode ser Mano, a Fúria vai pegar o ancião, minha família Caralho Ele não tô pra trás O Ranger não tô pra trás Deixa eu pegar aqui pelo replay Ele deu Q-Ut Ele deu Q-Ut Aí ele achou que ia pegar no Mili Mas não pegue Nossa, que coisa feia É alguma coisa escaralhando a câmera dele, velho O que tá acontecendo, velho? Ele trocou de mouse Ele trocou de mouse Ele trocou de mouse Ele trocou de mouse Mano, e aqui é ancião da Fúria O bagulho vai ficar sinistro, mãe Ah, não vai bater meu over, velho Porque vai acabar o jogo agora Vai acabar agora Mano, se a Fúria pegar o bafinho aqui Ah, mas nem over de quê? De kills Over 24 kills Over 23, na verdade Eles vão pegar Eles vão pegar Ou será que bate? Cara, a Fúria pegou Mano, pode ser GG aqui, velho Meu Deus, velho Não, GG não Mas abre mais kills aí Mano, mas a Fúria vai ganhar o jogo, velho Calma, calma É só, vai ter que esperar Vai ter que esperar Jogar com o livro baixo braço aí É só puxar o aim É só puxar o aim Se essa odd abrir Eu tô entrando na Fúria Eu tô dando all-in na Fúria Se essa odd abrir, tá? Que isso Pause, velho Pause, Dish Ô, aquele pause foi sinistro, hein, mano Tudo só pro controle Lembrando, né O Randy já foi jogador da Fúria Então ele tem um contato do Akari no WhatsApp, né, mano Aquele pause pode ter rolado uma comunicação, né, mano Meu amigo, que doideira Que doideira A lousa agora tem que usar o Baron só pra limpar o Aave E não comprar a luta, mano Só limpa o Aave, limpa o Aave, é isso Assim, de qualquer forma, é difícil de divar uma Seju e um Saio, né Essa Seju tá molinhazinha Mole, mole É Eu acho que eles conseguem segurar esse ancião aí, velho A Fúria precisa dar um dive muito bom Só que, mano, como que eles divam? Eles não têm engage Rakan Não, Rakan sai correndo pra frente, filho Sem o flash? Nossa! Nossa! Rara todo mundo Rara todo mundo Aí, ó Rapaz, morre só uns aí, mano Pro meu over aí bater, velho 13 e 24, chat Pô, abriu 2.5 na Fúria Mano, esse bagulho aí tá sinistro, tá? Mano, eu não consigo aceitar que o Neto não carrega esse game, mano Tá estranho também, Baiano Eu tenho a impressão de que era pra ele tá dando mais dano É, mano Eu tenho a impressão de que era pra ele tá ruxando pra frente Assim, com a Lulu De Ghost, tá ligado? Mano, todas as fights foram no bar Você não percebeu isso, não? As fights, tipo Que deram alguma coisa Então, mas ele tá tendo a chance No mid de comprar, pô, tá ligado? Eu tô vendo vários gaps, assim Da Lulu buffar ele no mid E ele só começar a irritar os caras no mid De comprar a fight, tá ligado? Ghost vai voltar, ele vai ligar Ele só vai reto Eu também acho que ele só vai reto com o Ghost ali E buff da Lulu, mano Mas vamos ver Ó, os caras queriam ir lá no mid Tentar pegar o Eve, tá ligado? Vai ser agora, né? Essa torre do mid, tá? Mano, a fúria pode dar dive Agora, eles têm 20% ainda de drag ancião Tá ali a side Que isso, Netuno? A bolota que o Netuno tomou ali, filho? Que isso? Perdeu 30% da vida na bolota free? Olha as torres Ó, o verde torre Ainda tem bafinho Bateu já, falei pra tu Bateu, o verde torre bateu Ó lá Ó, o bafo vai acabar em 5 segundos 4, 3, 2, 1 Acabou o bafo Ano novo Acabou o bafo, mano Agora, mano E o gold, a fúria voltou no gold, mano Que? Cara, tipo aqui, ó A fúria não tem front line, concorda? O Netuno já dá muito dano E ele tá jogando recuado Porque ele tá com medo Provavelmente porque não tem clinch Não vale a pena trocar um pouquinho 15, 20% de dano Pra pegar a porra de uma QSS E poder jogar igual um Um humanoide, cara É, mas o Zai tá de cadinho, mano Acho que tá faltando confiança mesmo Talvez é o que a gente falou O Netuno O Netuno tem muita Então, ele tem muita confiança Com o Jim e o Lucian, tá ligado? Tá faltando um pouco Com os outros bonecos, mano Porque tipo, ele teve um jogo Excepcional aqui, velho Zona de conforto, você acha? É, zona de conforto Sai um pouco da zona de conforto dele Se ele tivesse com essa vantagem De Lucian, mano Ele ia tá daxando na boca De todo mundo, tá ligado? Mano, vocês sentem que Tipo, draft aqui Na nossa região, no Brasil É muito sobre o desempenho Individual do jogador Porque, por exemplo Nós estávamos criticando a Gwen Dentro do draft Mas o FNB tá carregando Essa partida porque O desempenho dele tá muito bom Tá ligado? É um negócio A Gwen também, cara Ele, porra Ele foi last pick Ele tem a obrigação De jogar individualmente bem Ele concorda? Não, sim Mas o É inegável Que pra compa em si Um outro pick ali Que a gente tava comentando Seria mais útil, tá ligado? Pra FURIA propor o jogo Porque o que a FURIA fez Foi assistir a partida E eles conseguiram pegar Uma cebarba aqui, mano E assim Eu sinto que faltou Muita Sei lá Talvez tomar decisão ali Da loja Porque, por exemplo Eles pegavam os barons Mas ao invés de só sair Eles ficavam pra morrer E daí dava recurso pra FURIA E deixava eles empatar o jogo Sabe? Tipo, nessa vibe É porque a FURIA não teve Mano, o que que tá acontecendo? Mano, não é possível, pô Ele quer gastar Pra pegar outra coisa Pra parte Não, não Ele quer gastar Ele quer gastar É, ele gastou Ele gastou Ele gastou Tem razão Tem razão Colocaram o saque Na água da Luz Grandes Colocaram o saque Na água da Luz Grandes Rapaziada, pra quem não entendeu Ele usou a spell Pra tirar o feitiço de livro Deslacrado Caralho, presente É, foi do livro Deslacrado Pô, você podia esperar uns 30 segundos Pra eu criar mais conteúdo Poxa, é FURIA que começou o bar Agora, mano Ih, vai dar doideira Ó o Flambo do IU Pegou o Netuno Mas não dá pra matar Netuno bate muito aqui Netuno bate infinito aqui Ah Netuno Limpa Ele limpa, ele limpa Ele limpa Bate infinito Eu tô limpo agora, hein, mano Ô, o Trigo tá batendo também, gente Ih, mas tomou o quê no saio Ai, morreu Tomou o quê no saio Calma, não acaba agora não Não acaba agora não Meu over tá vivendo Não acaba agora não Netuno não para não Relaxa, o Guti corre O FNB sai O FNB mata o Ririti O FNB mata o Ririti Mata não, mata não, mata não Nossa Ele mata, pô, mata, mata Mata o Ririti O FNB, caralho Muito true damage, né, cara Vabou reta Calma Ô, vai ser GG, gente O Guti não vai dar B, não Ô, Guti, dá B, caralho Ele limpou o Wave Ele limpou o Wave, Milo Ele limpou o Wave Ah, tá de boa Adulto, adulto, adulto Aqui é Barão e Bafo Aqui é Barão e Bafo Rapaziada, o over tá vivendo, velho Nem fudendo, cara Contra tudo e contra todos, mano 17 e 24, chat 43 minutos de jogo Nossa, mas agora foi GG, tá Porque, nossa, vai ser Barão e Bafo Quatro Barons ou três? Quatro Barons Quatro Barons Existe um mundo onde sete pessoas morrem nessa próxima luta? Existe, existe Cinco da Fury e dois da Los Grandes O foda é que aí fode meu handicap Mas é que acabou agora, né? Os caras vai ter Bafinho e... Você tá de oito e meio de handicap, Baiano? É, eu tô de dois até oito e meio, né? O que bater, bateu Começando de dois e meio Vai ter outra luta O nego vai morrer, mas não vai acabar o jogo E vai bater o Handicap, o negócio maligno E vamos Bafo, velho E o Barão? Agora que acabou, hein? Tá morto, né? O CNB tá morto, acabou Na teoria, acabou muito, pô Que isso? Vamos ver na prática Mas é Bafinho, pô É Bafinho, 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 não tem como É só entrar e rasgar E agora, não tem segredo Ai, vai ser 5-0 o Ace, mano Zed! Eita Opa Eu ouvi um Vai Brasil, é isso? Ah Não, o Zed tá batindo Ai, a Vitoria gritou Zed! Pô, a Fúria vai ser a 2 aqui, hein, velho Que foda, né? Não tem engage Pegaram o Eve Ai, mas não tomou Morreu Ah, morreu, morreu, morreu DG, gás Ó, os caras vão tentar limpar a sua E aí, mano Oi DG, gás Mano, é porque a pedra da Thalia Tá machucando muito, né, velho Cara, não dá pra criticar tanto o pique de Gwen Porque o FNB fez o deles, aliara É, acho que se ele tiver jogado mal, dava, né Mas como ele jogou o game Nossa, vai morrer? O Bafo? Morreu, morreu Morreu, o Bafo é muito provocado Morreu todo mundo Ó, Ririt morreu Caralho, a Lulu não tá luto Não vai bater, não vai bater E a Lulu já era útil Ah Não bate, não, não bate Ah Vai mais, vai mais cavalinho Vai bater, lava Tem cronômetro, tem cronômetro Ah, cronômetro Não, não bate, não bate Eles vão dar G, acabou Ô, legal o jogo, hein, mano Foi legal, foi legal Jogão, assim Parece que foi bem mais difícil pra Los Grandes do que deveria, né Com a vantagem que eles teve no Illy Game, mano Olha lá, olha lá Que Deus perdoe essas pessoas ruins Ele meteu essa Ele meteu essa Ele meteu essa Caraca Adriano Iberador Depois de quatro Ultimates no vento, tá ligado Ele meteu essa Adriano Iberador, velho É ele Aquilo ali era uma autocrítica, tá ligado Muito bom, muito bom Gasteu Gasteu Ué, que que é isso, mano? Bagre do jogo e tem um Ranger ali Tá podendo Que isso, que isso Que isso, velho Tá com a Ó o escudinho Os caras tão vestindo a roupinha O Bagre agora do time, ó, mano Que porra Seguilou, hein Ô, Nicoló Seguilou, Ranger não tá mais aí, não Mano, ou Quem lembra, rapaz E quem lembra Que Deus perdoe essas pessoas ruins, hein, mano Dele Adriano Iberador Didico Eterno Didico, tá ligado E o Ranger aí, velho Trazendo de volta Ele sabe muito, né É o herói Herói nacional, né Vingou o Redbert, né Vingou o Redbert O Redbanco foi vingado, velho Mas e aí, Bagre na partida Bagre? Pô, difícil, mano Foi um jogo até que legal Mas eu acho que o Trigo O Trigo, é Acho que o Trigo também O Trigo, mano Ele faz tão mal Tomou dois pick-off, velho Tomou dois pick-off também Ele faz tão mal também É Ó, e a Sam bota a Sam Vai fazer o que com isso aí? É, tem que tirar o Ranger, né Tira o Ranger, a gente não tá contando Não, ele vence, mano São os outros sessões Não, falando sério Primeiramente falando do Ayu Que foi o suporte que estreou Na minha visão, o moleque Jogou bem pra caralho Jogou Sangue frio, tá ligado Jogou bem as fights Buscando o flanco, mano Na estreia dele Muito, muito raro isso acontecer Jogou bem o Ayu O Trigo tomou muito pick-off Morreu várias vezes de graça Acredito que ele seja o bagre do jogo A FNB pegou um pick meio ruim Mas jogou bem com o pick Segurou o jogo Então, perdoado, né O Embi jogou o que ele sabe também ali De Jace, né Não jogou tão bem Mas também não jogou mal Ele jogou o esperado do Embi e de Jace Jogou legal Cara, a comp foi completamente porca, mano Hard engage misturado com poke Sem front line Tinha um pouquinho de tudo E não tinha nada ao mesmo tempo A gente comentou sobre ele dar O Embi e P inverso pro Trigo Mas sendo sincero Eu acho que quem mais comprometeu a partida Foi o FNB pelo draft Que se terminou ali, tá ligado Ah, mas ele jogou bem, Minervi A gente é nosso com o Trump Ele jogou muito bem, Minervi Entendeu? Mas o pick dele foi horrível É meio esquisito, né Se ele tivesse um Orne E ele jogasse pior Ele ia fazer a Ayu E o Guti jogar melhor Só pelo pick dele, entende? É Porque tem muito mais espaço Pra todo mundo jogar, velho Tipo, eu passo um pouquinho de pano pro Trigo Porque você vê o POV dele É difícil pra um AD Carry, por exemplo Bater sem nenhum tanque Ainda mais uma Zaia, né Que tem pouco alcance Mas fica foda dar MVP inverso Bagre pro FNB Sendo que o desempenho dele Realmente acho que foi o melhor Desse CBLOL, inclusive Ah, agora eu vou criticar, cara Quanto tempo que o FNB fica pegando coisa Pra ele ficar bem no individual E sempre perdendo, cara? Sempre perdendo Tem que mudar o bagulho, mano Foda-se o individual, cara Que interessa eu ficar 15-0 e perder o jogo, mano? Eu fico 0-15, mas eu ganho, tá ligado? Tem que mudar esse negócio, mano Pegar um Orne Pegar um Sion Pegar o bagulho Foda-se minha lane Eu vou ganhar o jogo É isso, tem que ser assim, mano Os caras são muito baseados em counter lane, né A fúria sempre é muito baseada em counter lane, né Principalmente no top, né Mas uma parada estranha, mano Que a gente viu até Teve o Netuno também falando depois do crime Que esse tipo de coisa que acontece Que a gente acha que é muito o FNB que cobra O Netuno deu a visão que não, mano Que na verdade Não é o FNB que pede isso Talvez sejam as táticas do maestro também, tá ligado? Não é difícil entender o que acontece nessa fúria É meio esquisito, mano Porque a gente sempre achou É, a gente sempre achou que é o FNB Que cobra pra ir no top Que tal, fica puxando a galera e tal Sendo que o Netuno falou que não Que o FNB não é esse player, tá ligado? Ele não fica assim, zaralhando E querendo tudo pra ele Na verdade, ele é team player Então alguma coisa É, pra mim não tem problema, Bairi Netuno Querer jogar com o boneco que você gosta, cara Mas tá jogando com o boneco que você gosta Tá dando ruim? Vamos trocar, pô Vamos trocar Tá aí, rapaz Crack do jogo Gostei muito do Lava de Thalia Gostei também Caralho Ele anda diferente, né? Ele é muito chato Sabe aquelas Thalia que dá o W na diagonal também? Porque 90% dos players de Thalia Ele só dá o W voltando pra trás Sempre, em todas as situações Ele não consegue dar na diagonal O Lava, ele dá o W na diagonal Pô, isso aí já mostra muita Uma diferença muito grande E fica aí o parecer do Bronzil Que ele foi investigado Teve um inquérito E ele respondeu no Twitter Abre aspas Em caso de investigação criminal Declaro que eu não paguei o Ranger Pra lutar pra trás desse jogo Fecha aspas Abre aspas Abre aspas Abre aspas Abre aspas